com o Diego. Diego, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogo, primeiro uma avaliação sua do Flamengo que entrou com a equipe titular, né, enfrentando o Botafogo, se poupando já para Libertadores. Que avaliação você faz desse jogo? Boa noite. Ah, objetivo cumprido, né, independente do nome dos jogadores, nós enfrentamos o Botafogo e também independente da equipe, a gente entra para vencer, né, então foi isso que nós fizemos mais uma vez. A equipe jogou de forma contundente, conseguimos nosso primeiro objetivo na temporada, que é obter a classificação com antecipação, então saio muito satisfeito e agora é preparar aí para o próximo jogo. Infelizmente a gente tem que te perguntar não só sobre o jogo, né, hoje a gente teve um episódio aqui do lado de fora, mais uma vez uma briga entre torcidas e a gente tem informações aí de feridos. Como é que fica para vocês, jogadores, saber que está vindo para um jogo, uma importância como essa e receber uma notícia desse tipo? Cara, eu particularmente, acredito que meus companheiros também, a gente fica completamente decepcionado, né, porque não foge completamente do espetáculo futebol e a preocupação é com essas pessoas que se envolvem e também com os nossos familiares que estão constantemente nos estádios, né, nossos filhos, esposas. Eu acho que deve ser respeitado e nós temos que aprender cada vez mais que nós precisamos também dos nossos adversários, né, para poder competir, para poder evoluir e isso tem que entrar nas nossas cabeças, a rivalidade ela tem limite, né, então cada cena que eu vejo dessa realmente dói no coração, porque o futebol não tem nada a ver com isso, né, assim como na vida, eu acho que deve se respeitar. Eu fico com o show que a torcida do Flamengo deu dentro do estádio, né, mais uma vez presente, mais uma vez nos ajudando e esses acontecimentos tem que cada vez mais, né, acabar, né, porque não faz parte, como eu disse, do espetáculo. Muito obrigado, Diego.